Presidente da Câmara pede que Michel Temer não aceite mudanças na reforma da Previdência. Em reunião no Palácio do Planalto, nesse domingo, Rodrigo Maia disse que é preciso deixar claro que aposentados podem ficar sem receber se nada for feito. É, e ontem já teve reunião em Brasília. Bom dia, professor Vila. É, bom dia. Não dá, mas essa conversa já nos tenta mais, que não vai ter nada, ninguém vai receber nada. Quando o governo age de forma tão irresponsável como nas últimas semanas. Basta lembrar a votação da última quarta-feira e a compra de parlamentares, basta ver a ação do BNDES, por exemplo, do empréstimo, intermediando o empréstimo do Rio de Janeiro, entre outras tantas maluquices financeiras. Então, dinheiro para deputado corrupto tem, dinheiro para estado corrupto tem, agora para pagar os aposentados não tem. Então, isso daqui é uma farsa. Ninguém, não dá mais esse discurso. Ou a seriedade administrativa financeira, ou o Brasil vai ficar sem governo até 1º de janeiro de 2019.